Deus tem me levado a ver muitas graças, sinais, prodígios e milagres. Há pouco tempo, quando pregávamos a Festa da Misericórdia em Dracena, eu encontrei uma mulher chamada Verônica, que há dois anos atrás, quando eu tinha pregado a Festa da Misericórdia, ali naquele mesmo lugar, ela estava cega, com uma doença degenerativa, que a medicina não via nenhuma possibilidade por cirurgia, por tratamento médico ou por qualquer espécie que a ciência pudesse resolver o problema. E no final do encontro, ela chegou até nós quando estávamos indo para o aeroporto e tocou na relíquia da Beata Helena Guerra e pediu que orássemos por ela. Nós oramos e na hora, eu lembro que ela disse, eu estou sentindo algo diferente, eu estou enxergando. E eu fui embora e até o casal comentou, o Paulo e a Dalva, que me levaram a Prudente no aeroporto, Sino e Coitada, ela é uma mulher de muita fé, ela tem uma esperança de voltar a enxergar, de voltar a ver para poder servir ao Senhor. E eu falei e lembro naquele dia, a Deus tudo é possível pela força da oração. E com a intercessão da Beata, neste ano de 2012, quando pregamos a Festa da Misericórdia, nós chegamos lá e ela estava trabalhando na equipe, curada milagrosamente para a glória do Senhor Jesus. Esse testemunho tocou muito no meu coração. Um outro testemunho que eu me lembro do rebanhão, do carnaval com Cristo em Betim, na segunda, quando terminávamos uma pregação e fizemos uma oração de renúncia, chegou um homem muito bem vestido, com uma bolsa de couro segurando no seu ombro e ele chegou perto de mim e disse, a sua pregação tocou muito em mim. Eu quero te mostrar agora o que eu tenho aqui dentro da minha bolsa. E quando ele abriu aquela bolsa de couro, ele tinha sete cabeças de cobra dentro da bolsa. Simbolizavam os sete demônios que ele tinha se consagrado a cada um deles. A maior cabeça de cobra, ele disse, essa eu arranquei com os meus dentes, porque eu me consagrei a esse demônio por ele ser o chefe da minha vida. E ele era um pai de santo que tinha mais de mil famílias catalogadas, que ele tinha consagrado aquelas famílias ao demônio e que alimentava aquelas famílias com ações de pacto, de consagração, de opressões satânicas. E ele foi tocado, ele fez uma renúncia, ele confessou naquela tarde de segunda, quando foi na terça, nós tivemos um momento de avivamento muito grande e ele estava novamente lá, bem vestido, com aquela bolsa de couro e quando chegou no final da manhã de terça-feira, ele chegou para mim e disse assim, você precisa ver o que eu tenho aqui na bolsa. Eu falei, não quero mais ver, chega. Porque eu tinha levado um susto muito grande quando eu vi a primeira vez. Só que ele falou, você precisa ver o que Deus fez. Quando ele abriu a bolsa, agora tinha sete imagens de Nossa Senhora e a maior dessas imagens agora era a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Aquele homem trocou o inferno pelo céu, ele trocou o demônio por Nossa Senhora, ele trocou uma vida que o levava a ser instrumento de escravidão para agora ser um instrumento de bênção na vida das pessoas. É tão lindo, ele frequentemente tem me enviado e-mails dizendo, olha, já tantas famílias eu visitei e desfiz o mal que eu tinha feito a elas e agora as consagrei a Nossa Senhora e ao Senhorio de Jesus Cristo. Esses testemunhos têm mudado a minha vida, têm tocado no meu coração, têm me feito buscar pela oração, pela confissão, pela adoração, pela Eucaristia, pelo estudo da palavra, o amor de Deus que cura e que liberta. Tem me feito entender que Deus pode usar de todas as situações, por mais terríveis que elas sejam, até mesmo uma situação de pecado, de doença, de opressão, para que nós possamos encontrar o Seu amor e no Seu amor possamos encontrar a cura, o milagre, a libertação. Deus tem muitos projetos de amor para você e esse tempo que nós vivemos é um tempo de avivamento. Nós precisamos invocar o Espírito Santo e o Espírito Santo realizará o milagre de Deus em nossas vidas. Muitas curas têm chegado até nós por e-mail, no Twitter, no Facebook, na nossa página social. Eu quero ver o Teu testemunho, porque eu creio hoje que pelo poder do nome de Jesus, você será liberto de todo o mal físico e de todo o mal espiritual. Num dos momentos de opressão da minha vida, onde eu fui levado a uma tristeza, um desânimo, uma desesperança, eu encontrei em Deus a força que me levou a vencer todos os males. Meu filho foi à capela, orou e teve uma profecia. Disse, pai, você está como um peixe preso no anzol. Você está se batendo para tudo quanto é lado. Seja inteligente, pai. Invoque o Espírito Santo. Não fique dando coice para tudo quanto é lado, murmurando, reclamando, chorando, se desgraçando e vivendo nesse poço de tristeza. Dê um golpe, um golpe ousado pelo Espírito Santo e arrebente essa linha e se liberte de toda a opressão, de todo o mal. E naquele dia eu comecei a fazer uma oração. Jesus é pedra, São Pedro é pedra, o Papa Bento XVI é pedra, eu sou pedra. E contra essa pedra, as forças infernais não prevalecerão. E quem tentar quebrar essa pedra, que sou eu, Ironis Poldaro, então será quebrado no amor de Deus. Porque o nome de Jesus tem poder sobre todo o mal. Pelo poder do nome de Jesus, que você seja liberto de todo o mal físico e de todo o mal espiritual. Pai amado, diante desses testemunhos que contamos e dessa experiência de vida que estamos vivendo de avivamento. Eu peço que tu derrame a poderosa unção do teu Espírito sobre a vida de todos os internautas que estão conosco rezando nessa hora. Sobre ele, derrame a graça de Pentecostes. Sobre ela, derrame a graça de Pentecostes. com carismas extraordinários. Que a partir de hoje, todos os inimigos desse filho e desta filha, se tiverem pés, que não os alcancem. Se tiverem olhos, que não os enxerguem. Se tiverem mãos, que não os agarrem. E se se atreverem a ter algum pensamento qualquer para prejudicá-lo, que todo esse pensamento seja anulado, cancelado, no sangue preciosíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o bom Deus, que o poderoso Deus te abençoe com a unção de milagre, com a unção de cura, com a unção de vitória. Tocando sobre todas as tuas chagas, sobre todas as tuas feridas. Mas lembre, você precisa entregar as tuas feridas a Deus. Você precisa colocar as tuas misérias no coração chagado de Jesus. E pelos merecimentos daquela santa, bendita, poderosa chaga, você será curado de todas as chagas que possam estar na tua vida, na tua história de vida ou na tua alma pelas machucaduras do dia a dia, das decepções, das frustrações, dos medos, das ações de Satanás ou de homens e mulheres maus. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. E que você se levante de todo o abatimento. Se eu puder te dar um conselho agora, no final desse nosso encontro contigo, internauta, eu te digo, sai da cova. Não fique na cova. Daniel, quando foi colocado na cova dos leões, ele tinha o governo de uma cidade. Quando ele saiu da cova, ele era primeiro ministro do rei. sai desta cova e vai viver a graça que Deus tem pra você. Deus não se contenta com a sua derrota. Deus não quer a sua miséria. E Deus te fez para a vitória. Que a graça de vitória de Deus se estenda sobre a sua vida, a sua família e a sua casa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.